Fala de medo, que eu quero ver Quando a noite chegar a gente vai A outro lugar, mas há um desejo de te amar Felicidade outra vez, volta só Me explica que vai dormir na sua vida E é natural, e que seus pais não devem amar Quero é ter você pra mim Quando a noite chegar E é natural, e que seus pais não devem amar Eu quero é ter você pra mim aqui Eu quero é ter você pra mim aqui Assim, pra mim ou outro Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Tô te esperando no mesmo lugar Mas tô louco pra te empurrar Pra outra noite já ver o futuro Eu quero é ter você pra mim aqui 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 Não posso demorar Sem mais ninguém pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Vem comendo me encontrar Eu sou o contrário de amar Vem comendo me encontrar Alô, amor, esse Ribeirão Vim Dentro do meu carro Eu tô ligado parado Ela veio do meu lado E também parou Já vestia o sonho Será que eu me anjo? Pesa de cinema Defomentar Abaixei o vidro Perguntei seu nome Ela sorriu Quando ia me dizer Se não abriu então Quando entrei na tua mão Eu fiquei, não alcancei Eu não sei seu nome Nem seu telefone Vem com cena de cinema Tchau 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 Tchau